Olá família, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui em Brasília, viemos aqui na gravia para mostrar para vocês desde a matéria-prima até a execução de como fica o material para vocês verem que chega na serralheria. Vamos lá? Então vamos entrar na fábrica para começar a mostrar desde o início a hora que chega a bobina de aço. Família, aqui são as bobinas que chegam direto da usina para a fábrica da gravia, onde essas bobinas são transportadas pelas pontes volantes que estão aqui em cima, vão direto para a máquina, para o desbobinador, para poder assim então fazer o corte da chapa. Cada bobina dessa varia de 12 a 14 mil quilos. Uma bobina dessa, por exemplo, tem exatamente 12 mil e 900 quilos, quase 13 toneladas. É peso, hein família? Aqui é o processo onde é pego a bobina para levar diretamente para a máquina. E aí 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 E assim ficou pronto. Essa máquina é uma desbobinadeira, onde ela recebe a bobina de chapa de aço, onde ela faz o inverso da calandra, ela descalandra a chapa, que vem redonda, para deixar a chapa lisa, como vocês podem ver. Na parte da frente da máquina, ela tem uma guilhotina, onde ela corta a chapa já no tamanho, deixando a chapa lisa cortada. E assim ficou pronto. E eles cortam também no tamanho de 1 a 14 metros, conforme o pedido do cliente. Esse é o armazenamento das chapas, cada uma com o pedido do cliente, já como precisa do tamanho da chapa. E assim ficou pronto. Após a bobina passar por aquela máquina, que é uma tesoura rotativa, é feita essas bobinas com essa largura, para fazer então assim a formação dos perfis, que nós vamos ver agora na próxima máquina. E assim ficou pronto. Família, vocês querem ver como é fabricado o tubo industrial, o famoso metalon, como vocês estão vendo aí na imagem? Fica ligado, família, que eu vou mostrar para vocês o vídeo mostrando do início ao fim, como ele é fabricado. Ele começa com uma chapa lisa e fica nesse formato que vocês estão vendo no vídeo. Então vai ser show, vocês vão gostar muito como é fabricado então o famoso metalon. E aí 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 E aí